Olha aí pessoal, o torneio aqui em Bangu, agora vai jogar eu versus o Laranjeira novamente, deixando aí o like. Gil e Leonardo, Gil e Leonardo, fora o Ninja e o Desamundo. O Ninja é lá, vamos lá. Bora, Ninja. Para o Ninja. Para o Ninja. Para o Ninja. Para o Ninja. Obrigado. 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 É Gilberto... Di Javá. Di Javá. Gilberto e Di Javá. Obrigado. 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 Me vai botar. Obrigado. Cali. O que você está aqui? Obrigado. Cali. Cali. É Marcelo e Jorjão agora Carinha, vê a mesa Vê a mesa Carinha A mesa não está vazia Carinha A mesa não está vazia Passei gente, passei Eu entrei na refestagem Entendeu? Aí eu voltei para falar de novo Tô viva